Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da ESA. Vamos lá? Dada a função f de R em R, definida por f de x igual a x mais b, com a e b elemento dos reais, determine os valores de a e b, sabendo que f de 1 é igual a 4 e f de menos 1 é igual a 2. A f de x é igual a y e y seria igual a x mais b. Então, quando o autor diz que a f de 1 é igual a 4, ele quer dizer que quando x valer 1, o y valerá 4. Portanto, 4 é igual a a vezes 1 mais b. Do mesmo modo, a f de menos 1 é igual a menos 2. Portanto, quando x for igual a menos 1, o y é igual a menos 2. Logo, menos 2 é igual a a vezes menos 1 mais b. Então, eu estou diante de um sistema, vou resolver por substituição. Se 4 é igual a a mais b, 4 menos a é igual a b. Se 4 menos a é igual a b, no lugar do b aqui, eu vou colocar 4 menos a. Portanto, ficará menos 2 é igual a menos a, mais 4 menos a, pois b é igual a 4 menos a, substituir aqui. Então, vai ficar menos 2 é igual a 4 menos 2a. Dá para passar o 2a para o primeiro membro e o menos 2 para o segundo. Portanto, mais 2a é igual a 6. Passo 2 dividindo. a é igual a 6 dividido por 2. Portanto, a é igual a 3. Se a é igual a 3 e b é igual a 4 menos a, então b é 4 menos 3. Portanto, b é igual a 1 ou 1 é igual a b, é a mesma coisa. Resposta, então, a é igual a 3, b é igual a 1. E aí, gostou do vídeo? Clique em gostei, então. Aproveite e inscreva-se. Deixe nos comentários o que você achou dessa questão. Fácil, médio ou difícil? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.